Cataratas em Foz do Iguaçu. Entre as vítimas está um homem procurado por tentar matar a ex-companheira. A batida foi perto da entrada do aeroporto, entre um ônibus com turistas argentinos e um carro de passeio. A força do impacto foi tão grande que pedaços do carro ficaram espalhados pela pista. O motor saiu inteiro. O ônibus atravessou o acostamento e só parou ao acertar um barranco. Testemunhas que viram o acidente contaram à polícia que o ônibus descia a rodovia enquanto o carro subia em alta velocidade. De repente, ele invadiu a pista contrária. O motorista do ônibus tentou desviar, mas não conseguiu a tempo. O homem que dirigia o carro já estava sem vida quando os socorristas chegaram. No ônibus, três pessoas ficaram feridas, entre elas duas passageiras sem gravidade e o motorista que ficou preso às ferragens. Todos foram levados ao hospital conscientes. Andréia é guia e estava de pé no ônibus na hora do acidente. Foi tão rápido que eu não tive tempo. Quando eu vi, eu já estava no chão. E os passageiros todos alvoroçados. A suspeita é que o motorista do carro teve a intenção de provocar o acidente. O homem era procurado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. Crime que ele teria cometido minutos antes. Segundo a ex-esposa, ele tentou ontem já pegar a filha deles de 5 anos. É uma menininha, está com ela aqui em Foz. E hoje ele adentrou um condomínio que ela está morando e de posse de uma faca tentou matar ela. E ela foi encaminhada pelo SEAT a UPA Morumbi. Três.